Salve que salve que salve que salve Salve que salve Salve, salve Melhor agora com a presença de todos MC Regra é integrante do movimento hip hop de Guarulhos Estamos para somar Estamos juntos Da hora demais Queria que você falasse um pouquinho De como você começou no rap Como é que foi? Quantos anos você tinha? Qual foi a primeira vez que você ouviu o rap? E quando você começou a cantar? Como é que foi? Certo Então vamos voltar ali em meados de 98 Onde eu tinha uma admiração pelo rap Não sabia fazer nada Eu só admirava Os grupos da época que estava estourado Racionais, SNJ Tinha uns grupos aqui de Guarulhos também E aí observando Falando Que barato louco A forma que os caras se expressam A gíria, a levada Eu vou tentar fazer esse barato Eu já tinha um lance musical meu Que era fazer tipo paródia É imitar Mamonas Assassinas Só para contrariar Mas nada de autoria própria Aí o rap foi um estilo que me cativou Devido a batido, BPM e tal Vou tentar fazer um barato nessa pegada aí Aí foi onde começou 98, 2000 Só que eu vim gravar só em 2005 A primeira música Inclusive não era nem Era CD Só que não tinha oportunidade de gravar o CD completo Então a gente gravava a demo Voz Guia ali mesmo Sim, sim, tá ligado E daí pra cá a gente tá aí na caminhada até hoje Graças a Deus Uma coisa que eu tenho dúvida É como que era Pra fazer os beats naquela época Como é que foi pra você Pegava da internet Como é que fazia Ou nem tinha internet Na verdade não tinha internet Não tinha internet E era poucos os manos que tinham computador O pessoal que tinha computador Era considerado os riquinhos, os playboy Então o que acontecia Os grupos, acredito que a maioria Não só de Guarulhos Tinha que se locomover Pra galeria 23 de maio 24 de maio Onde tinha uma loja lá Acho que é a Gringos Records Que vendia disco de vinil com beat Beat gringo, né? Porque nacional também não tinha O pessoal que tinha beat produzido no Brasil Era os grupos só que já tinha fama Mesmo assim era sampleado Até umas horas e tal Então a única opção que a gente tinha era essa Era ir pra galeria e comprar disco Com beat gringo Aí o que acontecia Você ensaiava, escrevia a letra Chegava num evento Você tinha o azar de um grupo Que tava na sua frente Usar a mesma base É, mano Eu tinha dessa Eu lembro de uma entrevista Que o Mano Brown falou assim Que no começo Quando ele tava cantando lá Ele tinha que Ele foi participar De um evento de rap Certo Que era uma base só Acho que era 10 MCs Escrever em cima daquela base Todo mundo cantando em cima daquela base lá Nossa Porque era difícil ter Base pra todo mundo Aí era uma base só pra Geraldo cantar em cima daquela lá E quem saísse melhor na letra No flow Ganhava o evento Então é Pra ver como Era difícil isso E em relação a Audiovisual, mano Como que Foi o seu primeiro Vídeo Como é que Que ano que foi isso aí O audiovisual Na verdade Eu sempre fui um cara Que assim Eu sei que eu dependo De outras pessoas Pra que meu Meu trampo aconteça Fazer as coisas sozinha É quase que impossível Mas quando você vê Que não há Essa sintonia De outras pessoas Querendo fechar com você Você começa a se cobrar Pelo menos eu sou assim Mano O cara não quer fechar com você A mina não tá te dando atenção Tá te deixando no vácuo Você é capaz Começa a mexer Pesquisar Procurar como é que faz E mete a cara Que você vai conseguir Foi através disso Que eu comecei a pesquisar Programa de edição Desde os mais básicos Até os mais avançados E comecei a instalar No meu PC Meu PC travava Mas eu começava a desenrolar Pegava a foto Fazia aquela montagem Que é foto-áudio Só pra divulgar a música E daí então comecei Mas o primeiro trampo oficial Inclusive fui eu que produzi Foi o videoclipe da música Pra quem não me conhece Que eu mesmo que produzi Editei Fiz o roteiro E lancei Foi um teste Mas acabou dando certo Que na primeira semana Deu duas mil visualizações E até hoje Quando eu posto Acaba criando um impacto Na galera E até teve mano Do próprio rap Que de Guarulhos Que desacreditou Me chamou no privado Ou regra Quem produziu Quem foi a produtora Eu falei Não mano Isso aí foi tudo eu que fiz A câmera não era nem HD Era aquela câmera digital Tá ligado? Sim Inclusive a da minha cunhada Que eu peguei dela Meti a cara Editei Fiz e lancei E deu certo Da hora demais mano Aí ó E esse vídeo Como é que tá no Youtube E qual canal que tá Pra quem quiser assistir lá Só jogar lá no Youtube Lá é MC Regra Pra quem não me conhece Já vai cair direto No meu canal lá E vai ter lá Isso aí Já se inscreve Deixa o like lá Beleza? Firmeza? Dá aquela força É nóis Lembrando aqui ó Esses vídeos que nós vamos passar Tudo hoje aqui Tá no Youtube Então depois mano Fortalece os caras lá Deixando um like Se inscrevendo no canal Compartilhando Pra tá movimentando Mais e mais a cena Vamos de clipe aí irmão Vamos Eu peguei lá Da um tal 011 lá Do passo Mike As meninas Que eu escolhi Foi da Mel MC Já passei o som dela aqui Eu falei mano Tem que fortalecer as mina Mais Pode crer Eu acho que cada vez mais Tem que fortalecer Todo mundo E as mina Principalmente né Pelo Corre que elas Sempre fizeram E agora estão Conseguindo chegar Mais forte no rap Isso é muito importante Muito da hora Com certeza E a Mel MC mano Sem palavras aí Beat do Paiva Vamos curtir esse som Se liga aí moleque Meu MC na voz Salve a Baixada Santista Salve o rap Salve as mina Passo Mike O universo conspira A favor de todos Mas existe uma lei Que não é a do retorno Depende se nasce Ou se a mãe faz um aborto E mesmo viva o humano O sistema só te quer morto Realidade em base Sempre causando um fight Entre o povo humilde E a falsa superioridade Enquanto vivem miséria Outros só comem Coisa light Planeta Terra Reseta Toda essa humanidade Planeta fome Vários habitantes Nesse mundão Mas ela some Quando a latina Tá na mão Por acaso Tu já se encontrou Sem opção Sem direção Sem rumo Sem nada Aposto que não Facinha imaginar Realidade na teoria Se coloque no lugar Pra nós ver o que tu faria De uma coisa Ia servir Trocar de vida Por um dia Humildade Paga mais que dólar É sabedoria E ainda tem gente Agorando Volta a família Bando de vagabundo Nós trampando E eles lá na estica Se liga só O que o governo propicia Teus 80 vão no almoço E os dele pra toda a família A etnia ainda Alinha o VAC Pra família Brasileira preta Só necessidade Demais Tamo dando troco Aqui racista não age Coisa de preta é glória Queda pra esses William Wack O universo conspira A favor de todos Mas existe uma lei Que não é a do retorno Depende se nasce Ou se a mãe Faz um aborto E mesmo vivo, mano O sistema só te quer morto O sistema só te quer morto O sistema só te quer morto E mesmo vivo, mano O sistema só te quer morto O sistema só te quer morto E mesmo vivo, mano O sistema só nos quer morto Salve que salve Voltamos aí, mano Meu MC Tem uma letra da hora O vídeo foi curtinho Mas a mensagem foi profunda Muito louco Parabéns Lembrando que Esse aí é do projeto Passa o mic Que você já participou Como é que é lá, mano? Já participei É mil graus Você que aí Tem uma música pronta Aquela letra que você acha da hora Bem produzida Bem mixada Dá pra fazer um videoclipe dela Chegou a hora, hein? Dá um salve lá na produtora Dá um tal 011 Lá da freguesia do O As minas fazem um videoclipe na faixa Entendeu? Na faixa mesmo De graça É um videoclipe sem roteiro Mas é um videoclipe com qualidade Beleza? Vocês viram aí, mano Muito da hora Vai ter mais outros dois aí Que eu escolhi Muito louco também A mensagem, mano Verdadeira dos caras Que estão chegando lá Eu tô vendo Tem de tudo quanto é Estilo do rap lá Tem do mais acústico Do mais pesadão Tem das mina Mano, tem bastante variedade Pra vocês lá Me diz aí, mano Falando desse estilo de rap O que você mais curte aí? Fala aí Eu curto muito Black music, né, mano? Desde o Jazz até o R&B Passa um pouco pelo gangsta Ali também, underground Inclusive Nas minhas próprias músicas Tem um pouco de cada disso Se você prestar atenção Tem um pouco do underground Aí no refrão Já fica mais meloso Depois volta Com uma pegada mais gangsta Na verdade Na minha visão Eu não vejo como Eu não gosto muito Desse barato De estar levantando bandeira De falar Pá, eu sou underground Eu sou gangsta Eu gosto de falar Que eu sou músico Sou ser humano E sou músico Então é por isso Que a minha caminhada Ela é dessa forma aí Alguns meses atrás Vocês tiveram aí O videoclipe gangsta Gru Que eu recebi o convite Para estar fazendo Os caras me chamaram Regra Você quer fazer um barato Mais gangsta Mais pesado? Eu faço Se alguém me chamar Para fazer um barato Mais love Eu faço também É música, né, mano? Música Isso aí, mano Da hora demais Eu queria te perguntar também Fora do rap Você escuta o quê? Ou você não escuta É só escutar rap? Escuta de tudo, mano Pagode, samba Mumuzinho, Alcione Zega Pagodinho Raça Negra Gabriel Pensador Vixe, muita coisa Diz aí uma coisa Alguém Um cantor Ou algum estilo Fora do rap Que já te inspirou Para alguma música Ou para alguma coisa Na sua vida aí Fora do rap Eu posso citar aí, mano Um mano Que é parceiro meu também Não só pelo fato De ser parceiro meu Mas o Lion Autoestima É um deles Que é rico em MPB Para você ter uma noção Que a inspiração dele É o Chiquinho Gonzaga Então Ele é um dos caras, né? Fora ele tem muito cara Do próprio samba Almig Neto Sabotage Eu vou pegando Eu vou vendo Que cada um tem um de melhor Para oferecer E vou trazendo um pouco Daquilo para mim, entendeu? E isso é muito bom, mano É uma coisa Que sempre é falada aqui A maioria dos caras do rap É muito focado Só no rap Isso é da hora Mas Tem que lembrar Que o rap é música, né, mano? Sim, com certeza Então tem que Ouvir de tudo Mas quem produz Que chega aqui Que produz e canta o rap Que fala Não, eu ouço isso e aquilo Agora Quem só canta rap Eu vejo que está muito fechado Então Essa oportunidade Para estar Abrindo a mente aí Para estar Indo para outros Estilos musicais Talvez você Possa até cantar Ou não Mas você vai crescer Musicalmente Sim, com certeza E a gente tem Muitos exemplos Se tem mais De próprio Caras que já tem O nome no rap Que já está Tendo essa visão E essa atitude Um deles É o Ed Rock Que gravou recentemente Com uma cantora sertaneja O Brau, que já gravou com o funkeiro O Ronaldo Ben Então são barreiras que são necessárias quebrar Além de você ganhar Experiência musical Você está levando o rap mais adiante Você imagina só um show da Marília Mendonça Com tantas bilhões de pessoas Com um rapper junto Olha que louco Então o mano não está levando só o nome dele Está levando o rap Tem cara que não concorda Acho que o barato virou modinha Mas você tem que ter a visão do profissionalismo Para poder sair do anonimato Você tem que ter a visão do profissionalismo Deixa eu dar um salve aqui Do Paulo Santos Pesado, você é louco essa mina Muito daora, bela voz Eu ouço rap, charme e hip hop Gosto de funk das antigas também Daora, Paulo Santos Na voz também, ali adorou Salve ali, adorou Fábio Natal Mais uma rapa aqui assistindo Quem tiver aí, dá aquele salve Curte, compartilha, comenta aí Salve Pelitos Pelitos que estava cobrando lá Falou assim Já se atrasou 4 minutos aí Está vendo, o pessoal já está de olho no horário Está certo Aí é bom Aí salve, ele é meu irmão Está sempre me acompanhando aqui É nóis, mano A hora é demais aí Dá um salve no Aliado Uru Que também tem o seu programa lá Convoca geral também Que barato Pesado demais, mano Pesado mesmo, de verdade Parabéns, Uru Pela iniciativa Mil grau E que tenha mais programas assim, mano Porque quanto mais gente fazendo rap Falando de rap Mais vai crescer E é isso que nós queremos Levar a cultura para cada vez maior Você falou do Lion, mano O próximo som lá Copo de Vinho Eu queria que você falasse um pouco desse som E já chamasse ele aí Demorou Esse som aí Ele foi uma parceria, né Do Lion Autoestima Com Folha Chaparral E a letra foi escrita pelo Lion Pelo Folha E pelo Managá, né, mano Quando eu digo Managá Quando eu digo Lion Eu estou falando de um grupo só, mano Autoestima O grupo na qual eu faço parte Muita gente conhece a minha carreira solo Acho que até vocês conhecem bastante Sempre está me apoiando aí Cedendo espaço para festival Lembrando que vai ser gravado aqui também Em fevereiro agora O videoclipe Cada um tá um 011 De uma música minha também A música Quero Curtir E então assim Só que antes disso Eu já passei por vários grupos E um deles mais popular É o Autoestima O grupo que mistura reggae com rap E aquela coisa bonita Aquela amizade que vocês veem Então Esse próximo videoclipe Vocês vão ver É uma música de trabalho, certo Do Autoestima Nomeada Copo de Vinho Uma música que fala Como é bom tomar um vinho Apreciar com moderação Poder curtir, certo Ela foi produzida pela Zulu Se eu não me engano E tem a participação do Folha Chaparral E do Managá Então com vocês aí Lion Autoestima Copo de Vinho Tei Rádio Black Sampa Você entendeu Passa Qual que é o pé da ideia Aí Solta aí Pra nós ver Qual que é o pé da ideia O melhor mesmo é tomar um copo de vinho Até mesmo sozinho Viajar minutos ou alguns instantes Fechando os olhos numa viagem estonteante O melhor mesmo é tomar um copo de vinho Até mesmo sozinho Viajar minutos ou alguns instantes Fechando os olhos numa viagem estonteante O melhor Eu só persevero Desespero com muito esmero Com notas alto eu quero Viver nessa vida ultrapassando a estaca zero E pra quem gostou da nota Não importa é só colar Aqui a frita é essa Sem pra conversa Ninguém atravessa Vem pra cá Porque já vai começar no gueto o som Uma união de sangues bons Só pra somar O vinho bom Pra ser vinho Vai ter que vir da uva Que é bem tratada Leva sol e chuva O amor só é amor Quando o ser humano usa e abusa Lembra de um som MPB bem tocado Então Ouve casusa O melhor mesmo é tomar um vinho O melhor mesmo é tomar um vinho O melhor mesmo é tomar um copo de vinho Até mesmo sozinho Viajar minutos ou alguns instantes Fechando os olhos numa viagem estonteante O melhor mesmo é tomar um copo de vinho Até mesmo sozinho Viajar minutos ou alguns instantes Fechando os olhos numa viagem estonteante O melhor mesmo é tomar um copo de vinho Mas no que estou sozinho Passa um copo aí pra mim Liga o neguinho Que hoje vai ter prosa Firmeza Reunião dos louquinhos Vinho sobre a mesa Tirando um barato Eu viajo em pensamento Quem pensa em maldade O que digo é só lamento Um vinho é pra livrar Purificar sua alma Se você tá acelerado Eu te peço calma Reflita em pensamento Amigo é o que digo Pense na sua família E se divirta com os amigos O melhor mesmo É nunca ficar sozinho Apreciar com consciência Um copo de vinho O melhor mesmo É ficar floreado Necta Da urra Do branco Do bordo Da réplica Métrica Poética Paz e autocrítica Sua biogenética Refresca quando bica Em volta da fogueira Um camigumbão Vem um papo Transar copo com gelo Deixa aqui que o som eu faço No ato Na caça do gato Ao rato No cobertor Meu e meu amor Trago mais taça igual Aclareou Autoestima que chegou Os copo representou Colha-chapa ralopou Dá um trago por favor Traz um copo Demorou O vinho Do bom Negou O melhor mesmo É tomar um copo de vinho Até mesmo sozinho Viajar minutos Ou alguns instantes Fechando os olhos Numa viagem estonteante O melhor mesmo É tomar um copo de vinho Até mesmo sozinho Viajar minutos Ou alguns instantes Fechando os olhos Numa viagem estonteante Já tô ficando muito louco Eu vou parar com esse vinho Já deu Paz no coração Irmão É desse jeito Que funciona o som Paz no coração Paz no coração Paz no coração Paz no coração Essa é clássica Aqui de Guarulhos Fala a verdade Essa é uma das melhores Autoestima Fala aí quem que participou lá Que você falou Mano H É a letra A letra é do Mano H Do Lion E tem a participação do Folha Chaparral Toda hora Sempre ele está por aqui Fazendo um som com nós Nos eventos Sempre colando Falando de eventos Fala aí dos eventos Que você proporciona Para a cena do rap Você organiza Fala aí como é que É fazer esses eventos E quais são Mano é muito gratificante Contribuir Para algo que você gosta Eu Como produtor de eventos Mano eu acho que Tem mais ou menos O mesmo tanto da caminhada do rap Porque eu vejo a necessidade Que os artistas tem De mostrar o seu talento Então eu conciliei Da mesma forma que eu sinto A necessidade de mostrar a minha música Os Manos também Que estão começando agora Precisa E nem sempre a gente tem Uma porta aberta Pessoas que contribuem Então eu meti a cara E comecei a fazer lá atrás Em meados de 2005 Comecei a fazer nas escolas Quando tinha aquele programa Do governo lá Parceiros do Futuro Que as escolas ficavam abertas De fim de semana Para quem quisesse lá Gratuitamente Apresentar um trabalho Uma obra de arte Ali tinha capoeira Tinha aquelas pinturas em tela Aí eu meti a cara E apresentei o hip hop A princípio Na época a diretora Não botou fé Achou que ia ter baderna Bagunça Mas depois que eu apresentei O projeto E teve o primeiro Segundo Ela viu que a molecada Da época Interagiu, curtiu Começou a perguntar Como é que era cantar rap Queria cantar rap Aquele negócio todo E eu acabei ficando Acho que quase um ano Apresentando esse projeto aí De forma gratuita Sem ganhar nada Mas mostrando hip hop E ganhando respeito Na quebrada Dali em diante Qualquer porta aberta Que eu vi Eu meti a cara, mano Ali no espaço cultural Onde tinha antes Não sei se você chegou a conhecer O espaço cultural Florestan Fernandes Que ficava na Mãe dos Homens ali Ali tinha um espaço cultural também Fiz evento lá com o DJ Max Nos beats Na época Deixa eu ver Já fiz evento em igreja E ultimamente Eu abracei a ideia do King Duplo Impacto Salve King Salve King Pesadão Que teve um projeto aí também Há 10 anos atrás Que foi o Guarulhos Faz Barulho Um evento também Que era feito na rua Caminhão fechado E tinha um apoio da Mitri A igreja, né A Mitri Tem muito esse lance De apoiar a música gospel Eu acho muito louco isso daí Ele fez Apresentou Fez vários Vários projetos E aí devido a carreira dele Ele acabou deixando no gelo Como eu conheci ele Conheci esse projeto magnífico aí Agora O ano passado Eu tive a ideia de fazer Voltado pro festival Aí eu juntei, né Festival Rap Guarulhos Faz Barulho Dei um salve nele Pedi autorização Tudo direitinho Ele falou, mano Guarulhos Faz Barulho Não é o King Não é o Rima Atitude Não é Folha Chaparral Guarulhos Faz Barulho É Guarulhos Então todo mundo que estiver envolvido A caminhada é sua Você tá comigo Daí em diante Já é o segundo Já é o segundo festival que eu fiz E deu certo O primeiro foi meio que um teste O segundo Você teve presente Você viu como é que é louco Primeiro também estive lá, pô Você teve também, né Tava lá fazendo as fotos Mil grãos É Mil grãos Então Já é o segundo E vai ter o terceiro, o quarto E tamo aí Tamo plantando a semente E vamos colher lá na frente Pode ter certeza Tá Esse O segundo foi em dezembro, né Novembro ou dezembro E o próximo Já tem ideia Já tem de data assim O terceiro Festival Rap Guarulhos Faz Barulho Ainda tá em projeto aberto, né Eu costumo deixar Eu costumo passar tudo Que eu tenho na mente pro papel Pra poder organizar Ver quem vai participar Quem vai apoiar O valor da inscrição A premiação O projeto tá em aberto O TEX já cedeu novamente o espaço A gente vai tá estudando essa ideia Mas eu acredito que no meio do ano, né Da hora Lá pra março Lá pra abril e maio A gente tá lançando o terceiro festival aí Demorou, mas É Quem quiser já vai enchendo o saco dele lá Ah, pode crer Beleza Vamos se envolvendo aí Mesmo se você não for cantar Vem, assistiu Então Ajudar na organização aí Sempre Queremos ajuda, né não? Com certeza Deixa eu mandar um salve aqui pro DOCS Salve DOCS Pancadaria Produção Olá, salve salve Família Black Sampa Ele esteve aqui nos 10 Independentes Ontem, mano Pesado da hora lá É Taça das Favelas A música dele Depois pesquisem aí, rapaziada Ele vai estar comigo aqui Semana que vem É nós, mano Tamo juntão Beleza? Big Jam também Diretamente da Ceilândia Um abraço a todos A Rádio Black Sampa Vocês estão de parabéns Você também tá, mano Pra quem não sabe Rádio Black Sampa DF Já está, mano É em andamento lá Já Vai Já tá promovendo os eventos Já tá fazendo as lives Então, já Vai ter só um deles aí Tá vendo? Pesado aí, ó Vamos expandir aí Inspiração O King me serviu de inspiração E eu servi de inspiração Pro Big Jam Que barato louco Vamos expandir isso aí Pro mundo inteiro aí Demorou Fazer o mundo inteiro É, o mundo faz barato O mundo faz barato Pode crer Uma vez cada país Já pensou É louco, hein? Vou dar um salve aqui pro Anderson Puguinha Esse mano aqui é miliano Ele faz parte de um grupo de charme Um grupo de dança Que há dez anos atrás, mais ou menos Eles eram destaque aqui na cidade de Guarulhos Ganharam vários festivais No projeto radial Onde tinha os bailes, né? Hoje ainda tem, mas é bem menos Eles ganharam vários festivais Salve Puguinha New Black Inclusive ele e o parceiro dele Vai participar do meu videoclipe Que vai ser gravado aqui No estúdio da Rádio Black Sampa Agora em fevereiro Com a produtora Downtown 011 Certo? Salve Puguinha New Black A visão de João E tamo junto aí O DOCS também Lá diretamente do Pimentas É, nós rapaziada de Guarulhos Região, Brasil e no mundo Daí vamos continuar compartilhando Curtindo e, principalmente, comentando Beleza? Mano, peço pra vocês Estar apoiando esse projeto Da Downtown 011 lá Passa o mic O próximo vídeo também Peguei lá de Uamina Da Kayari Gravou no mesmo dia que você A Kayari gravou no mesmo dia que eu tava lá Daora demais Ela já veio aqui na Rádio Black Sampa No outro estúdio Se fala, vem esse ano aí Vamos tá vendo isso aí Pra tá cada vez mais Expandindo aí o rap E ela conhecendo o estúdio novo Vamos tá curtindo esse som Esse videoclipe dela aí Muito pesado Pra vocês Kayari Se liga aí, moleque Clipes Black Sampa Até aí Salve, salve! Eu sou a Kayari Sou rapper, sou cantora, sou compositora Baiana, nordestina, indígena Se liga só nesse som Faça o mic É nóis Junção de tudo aquilo que te tornará bem melhor Caso de amor antigo nunca me deixou vaga só Antes que eu existisse um plano era traçado História escrita por ele tá tudo predestinado Eu sei que não seria tão simples assim Quero, posso, faço, tenho avanço Jogo de novo, enfim Estranho seria Se viesse com facilidade Não teria graça Nem valeria a metade No meu mundo a inteligência vale mais Cantar a realidade vale mais Mas não me culpe por eu ser assim O canto é sagrado e certeiro Toca almas luz iguais Minha temática é a que te faz pensar Objetivo de coragem Não tô aqui pra agradar Olhou pra mim Parou, pensou Tá se achando demais Aqui no Dejito é o Nike No final cê pede mais Lá, larararararara Vai em frente Lá, larararararara Siga em frente Lá, larararararara Lá, lararararararara Ei, ei Junção de tudo aquilo que te tornará bem melhor Caso de amor antigo nunca me deixou vaga só Antes que eu existisse um plano era traçado História escrita por ele tá tudo predestinado Eu sei que não seria tão simples assim Quero, posso, faço, tenho avanço Jogo de novo, enfim Estranho seria Se viesse com facilidade Não teria graça Nem valeria a metade No meu mundo, inteligência vale mais Canta a realidade, vale mais Mas não me culpe por eu ser assim O canto é sagrado e certeiro, toca a alma dos iguais Minha temática é a que te faz pensar Objetivo de coragem, não tô aqui pra agradar Olhou pra mim, parou, pensou, tá se achando demais Aqui tu deixou teu night e no final cê pede mais Lá, 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 lá Vai em frente, lá Lá, 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 Resistência Fé Louco demais, hein, mano? Cara, uma mina manja aí, da hora aí Esse melódico aí Curto demais quando tem isso no rap Coisa que MC Regra consegue fazer também Faz, eu desenrolo um refrão aí, mano Da hora demais aí Faz os negócios pra ficar diferenciado Pra não ficar tão Ficar mais redondinha a música Muito bom mesmo E como você descobriu que dá pra fazer isso aí? Você conseguia? Como é que é? Tirando um barato mesmo, tá ligado? Quando você tá no quarto, tomando um banho Aí vem aquela música na mente Você faz ela No verso falado, o rap tradicional E aí você começa a falar Vamos tentar fazer ela cantada Aí você canta, grava no celular, vai dormir Começa a escutar Dá pra, dá pra Tem futuro isso aqui, hein? Você começa a estudar Começa a ensaiar, lapidar E acaba chegando Quando você atinge aquele tom Onde você não tá forçando a sua corda vocal E tá agradando o seu ouvido Tá bom, pô Oi Os mano começam a ouvir Começa a falar Elogiar e também já Os mano bateu palma Os mano arregalou o olho Arrepiou o pelo do braço E pode ir Vai que vai Vai que vai, né? Da hora demais E eu tô ligado também que MC Regra Faz um improviso Como é que você descobriu isso aí Também Isso aí foi na época da escola, né mano? Época de intervalo Quando eu estudava Tinha uns camaradas meus Que já faziam rap Hoje em dia não tão mais na atividade Mas eles faziam muito essa parada De caju e castanha, tá ligado? Só que faziam no rap Tirando um com o outro Falando da mãe do outro Pá Aí eu ficava muado na minha Eu sempre fui meio tímido, né? Eu sei que numa dessas tretas de rima O mano acabou soltando a rima pra mim E falou que eu não sabia rimar Eu falei, ah mano Aí mexeu comigo Vou ter que fazer alguma coisa Aí dali eu comecei a sair, mano E saí rimando que nem louco Atrapalhado Aí começou a melhorar Participei da Fiquei dois anos sem participar da batalha Até que um dia eu tava de boa em casa Resolvi colar na batalha da matriz lá Organizada pelo E.O.E. e tal Dois anos sem colar Colei Acabei ganhando, mano Aí sim louco, hein mano Até hoje eu ainda dou uma raspada Até hoje Sexta-feira à noite aí Vocês podem estar curtindo lá A batalha da matriz lá no centro de Guarulhos Lá em frente ao Shopping Pole Aí quem quiser curtir Ou se quiser ficar em casa também Assistindo um programa vitrine Aí é com vocês Mas na verdade dá pra conferir os dois, né? Porque geralmente começam às 8h30, 9h, né? Isso, por aí Aí então dá pra você curtir os dois aí O vitrine com o Dom E a rima lá na batalha da matriz pesada E de quinta-feira tem na batalha de São João também São João, é Organizada pelo Riva lá Os moleques lá também Os moleques não deixam a peteca cair não, mano E tá tendo na Transguarulhense agora Todo sábado, né, Ícaro? Todo sábado A partir das 17h Lá na Transguarulhense Lá, a batalha de rima Só colar lá e participar Opa, dá hora aí Que venha mais aí Todos os cantos aí Que venha mais Que atuam Articulam na rua Aqui pro estúdio da Rádio Black Sampa Eu já apresentei um projeto Pra uma galera aí A galera não aceitou muito Mas tem uma outra galera Que é da Batalha da Trans Que a gente vai sentar Vai trocar uma ideia E vamos trazer os MCs pra cá Com premiação e dinheiro Olha que da hora Pra você que é MC Tá mostrando seu talento na rua A gente tem uma coisa Mil graus pra você Sabe por quê? A gente vai te dar som Vai te dar microfone Vai te dar um DJ Soltando o beat pra vocês Você vai pagar apenas 2 reais Pra participar de cada batalha Certo? E no final Serão 4 eliminatórias No final Será premiado Contemplado O MC que ganhar Você vai pagar 8 reais por mês E vai concorrer A 50, 60 reais Olha que da hora Louco, hein? Projeto da hora aí, ó Ah, bem lembrado E tudo transmitido ao vivo Então você que desenrola na rima Faz uma rima na hora Chega pra cá A gente tem um projeto pra vocês Certo? Vamos trocar uma ideia Vamos trocar um papo E quem sabe A partir de fevereiro Já começa a rolar aqui, ó A batalha A live da batalha A batalha da live Algo do tipo Certo? Você paga só 2 reais Por batalha E concorre a 50 por mês Tá bom, nego? Tá vendo aí? E se não ganhar Vai ser divulgado aqui Por dois contos aí Tá vendo aí? Se não ganhar Todo mundo vai estar vendo você São Paulo, interior, capital E aí? Brasil todo vai estar te vendo O mundo todo, né? Compensa ou não compensa? Chega pra cá Ah, é rádio Black Sampa, rapaz Às vezes o cara é bom pra caramba E tem outro cara bom pra caramba E perde por causa de uma rima Mas aí o produtor, sei lá Alguém vê ele e fala Não, esse cara é bom Vamos investir nele aí, ó Não é porque ele perdeu Porque ele quer dizer que ele é ruim Se você acha que não tem futuro Só pra lembrar O Emicida começou assim Ou melhor, estourou assim O Emicida não estourou porque lançou o disco Porque fez música com a Vanessa da Mata Não Ele estourou por causa do freestyle Emicida Considerado MC ou Emicida Então pega a visão O próximo pode ser você Fechou? Cola com nós aí, mano Vamos Fecha com nós Salve Nico Antunes Que tá aqui, mano E em fevereiro ele vai tá aqui Na frente das câmeras Aqui junto com Ícaro CNN aí Pai e filha aí Vai tá com nós aí Já fechamos aí, beleza? Bora É Quero que vocês Cheguem Procurem eles Nas redes sociais E Mano, vamos tá curtindo Tudo lá dos caras Beleza? E Aonde puder fortalecer Vamos fortalecer Próximo som aí Quer falar? Pode falar Com licença Pra você ver que aos poucos A família Rádio Black Sampa Tá crescendo, né? Uma semente que o Cesar Tex Plantou lá Há 5, 10 anos atrás Hoje se tornou uma equipe, né, mano? É Um fortalece de uma forma Outro fortalece de outra Mil graus Da hora demais Mano, eu queria que você falasse Sobre o próximo som Rapidão Por causa do horário E já chamasse ele É A visão de João A visão de João A visão de João Que foi É O segundo grupo, né, mano? Do festival Do segundo festival Rap Primeiro foi o Sinfonia Final O segundo A visão de João Não tenho muito o que falar, mano Os moleque Managá Junto com seu irmão Israel Leandro Os moleque já São bons No rap secular Mas quando você começa a escrever E dedicar Para Deus Falar o que, mano? Você está falando do médico dos médicos Senhor dos senhores Não tem nem o que falar, certo? Então você que quer ouvir uma palavra de Deus Precisa de um conforto De uma ideia Joga lá no YouTube Joga lá no YouTube A visão de João Rap gospel Rap de qualidade Rap de mensagem Aquela letra que pode salvar a sua vida Aquela letra que salva almas A visão de João Rádio Black Sampa Clipes Black Sampa E aí, Paraíba Opa Bota uma daquela lá pra mim Só tem gente ruim nesse mundo, cara Esse mundo é uma merda Uma merda Tá falando o que, cabra? Tá falando? Tô falando que o que mais nesse mundo é o diabo Calma, rapaz Calma A vida é assim A vida é assim Calma Eu já perdi minha esposa Eu não posso nem ver meu filho Nem ver meu filho Bota mais uma daquela lá Eu já tô três dias virado Cheirado Bota mais uma aí Cara, eu acho que tu tá falando demais, cara Cadê o dinheiro da dose que você acabou de tomar aqui? Calma, rapaz O dinheiro, mano Eu tenho o dinheiro aqui, meu Cadê o dinheiro? Eu tenho o dinheiro aqui, meu Cadê o dinheiro? Calma Vamos fazer o seguinte? Sim Abra os olhos Corra para os braços do Senhor Ele te confortará com muito amor O teu passado já nem importa mais Ele disse, filho, vem sem olhar pra trás Ele pegou em minhas mãos Foi aí que percebi Que esse mundão tem nada de bom pra mim Foi Deus que me chamou e nada mais Sem ele tava péssimo Como ele tá, é bom demais Tristeza não tem mais Hoje só vivo em paz A cada dia que se passa Meu coração quer mais Tristeza não tem mais Hoje só vivo em paz A cada dia que se passa Meu coração quer mais Ao meu Senhor Ao meu Senhor Eu devo a Ele Ele me transformou A minha vida Toda a minha vida E os meus pecados Ele perdoou Ao meu Senhor Ao meu Senhor Eu devo a Ele Ele me transformou A minha vida Toda a minha vida E os meus pecados Ele perdoou O que eu vou ser daqui pra frente É Deus que sabe Vou reforçando as colunas E que o castelo não te sabe Não demora muito Os joelhos descem ao chão Eu culto na igreja Vou fazendo a oração Ando com pouca fé Mas é preciso ter coragem Pra sobreviver a esse mundo Louco de maldade O diabo atenta Revira minha mente Quer me ver pra baixo Acabado, doente Só basta você querer fazer o bem Para o demônio trabalhar E te tira tudo que tem Te mostra a facilidade Te oferece o mundo Quando consegue sua alma, irmão Te rouba tudo Aí você será apenas mais um Que foi traído Pela ilusão do mundo E pelas garras do inimigo Que só quer destruição Quer que sinta revolta Ele quer fazer uma tempestade Em sua volta Só que o demônio aqui Não está com nada Não vai levantar a bandeira Sobre mim Não vai dar risada Porque Deus está presente E disse estou ciente É o único que pode controlar A minha mente Eu sinto sua presença Com arrepio da minha pele É o dono da minha alma E quer que eu te espere Como disse que ia voltar Em três dias ele voltou Acredito na sua volta Louvado seja o Senhor Acredito só no céu Acredito só em Deus Acredito na sua volta Como muitos filhos teus Acredito na vitória Acredito no pastor Com a paz do Senhor Eu serei um vencedor Eu vou ser um vencedor Pode acreditar Sem perder a honra De ser homem de verdade Dignidade Honestidade Jesus é o caminho A vida e a verdade Eu vou ser um vencedor Pode acreditar Sem perder a honra De ser homem de verdade Dignidade Honestidade Jesus é o caminho A vida e a verdade Ao meu Senhor Ao meu Senhor Eu devo a Ele Ele me transformou A minha vida Toda a minha vida E os meus pecados Ele perdoou Ao meu Senhor Ao meu Senhor Eu devo a Ele Ele me transformou A minha vida Toda a minha vida E os meus pecados Ele perdoou Sou escolhido, sou renovado, de alma limpa, sou restaurado O Espírito Santo que tem me usado, anda comigo pra tudo que é lado Sou escolhido, sou renovado, de alma limpa, sou restaurado O Espírito Santo que tem me usado, anda comigo pra tudo que é lado Sou escolhido, sou renovado, de alma limpa, sou restaurado O Espírito Santo que tem me usado, anda comigo pra tudo que é lado Sou escolhido, sou renovado, de alma limpa, sou restaurado O Espírito Santo que tem me usado, anda comigo pra tudo que é lado O Espírito Santo que tem me usado A visão de João Pesada Deixa eu dar um salve aqui no rápido aqui pra não comer o tempo aí, como você disse Que o produtor do A visão de João, o produtor do Autoestima e o produtor do MC Regra Também tá na live com a gente aí, é o Wesley Pérez Salve Wesley Salve da hora, muito obrigado por estar colando aqui Produtor de beat, de música Produtor de beat, produtor de foto, ele cuida da parte da divulgação do Autoestima Ah, da hora Do A visão e do MC Regra Wesley Pérez, salve Essa aí é a minha marca Deixa eu dar um salve aqui, mano Pra quem tá ajudando nós aqui, tá sempre colando com nós aqui Todas as lives ajudando o nosso programa e a Rádio Black Sampa Eu tô falando daqueles que patrocina o Dara personalizados, mano Eles que fazem tudo personalizado com seu nome, com seu logo, com o nome do seu grupo Vou falar um pouco das coisas que eles fazem Roupão de noiva, porta-retrato, kit de bebê, banner, avental, necessaire, quebra-cabeça, azulejo, taça, boné, toalha, copo long drink, canecas Mano, tem um longo, uma lista extensa aí de coisa que eles fazem Tudo personalizado com o que você quiser, beleza? Seja o seu time, com seu nome, mano O que você quiser, eles vão estar personalizando lá pra vocês Tudo com preço muito da hora e aquela qualidade ótima, beleza? Beleza? Odara, produtos personalizados aí, ó No Instagram tá Odara, underline, personalizados, oficial Odara, underline, personalizados, oficial E no Facebook tá Odara, personalizados Vou falar o WhatsApp deles aqui, beleza? A live fica salva, então se você... Se eu falei muito rápido, se você não conseguiu entender Vai ficar a live salva aí, você pode voltar depois, beleza? DDD11984973968 DDD11984973968 Vai lá, fala que veio pela Rádio Black Sampa Que vai que eles vão te dar um desconto lá, beleza? Nos seus produtos Vamos lá, mano, investe nisso aí Se você é um MC, investe nisso aí Pra fazer, sei lá, camisa com o seu nome O nome do seu grupo, boné, seja o que for lá Da hora demais isso aí, beleza? Eles também, mano, tem loja física lá no São João Aqui em Guarulhos, beleza? Vocês que é de Guarulhos e região Pode tá indo na loja física Que é Rua Caiçara 220 É, Jardim São João Rua Caiçara 220, beleza, mano? E MC Regra tá aqui comigo hoje, mano Pra vocês que não conhecem Pra quem não me conhece É, isso aí, MC Regra Prazer aqui, ó, MC Regra Muito da hora, obrigado mesmo Eu que agradeço Que é um showman aí Faz rima de improviso Faz umas melodias Faz uns beats Produz videoclipe E faz uns beatbox Cadê o beatbox? Louco, ah, da hora, hein, mano Isso aí, mano Outra arte que precisa ser mais valorizada aí O beatbox É uma coisa muito louca aí Os caras do Beatfellas Que organizam o campeonato de beatbox Nacional Vieram aqui, muito da hora, mano Os caras, eles tão investindo nisso aí Já tão vivendo disso Fazendo trampo lá pra Avon Já apareceram lá no Danilo Gentili No Faustão Na Band, mano, da hora demais Isso veio do hip hop Muito da hora tá chegando nesse patamar aí E, mano, vamos Quem curte aí Quiser aprender Dar um salve nele lá Beatfellas aí Da hora demais E isso, essa arte Eu acho muito louca aí Vamos tá investindo nela aí Muito da hora mesmo, mano E o beatbox, como é que foi? Fala aí pra nós O beatbox foi Sempre que eu tinha a letra pronta E não tinha o beat Esse meu produtor, Wesley Pérez Eu colava no home studio dele E ele falava Mano, eu preciso de uma referência Qual é o tempo? 90, 85, 95 Aí eu falava Vou fazer um beatbox pra você ter uma noção E pior que dava certo Do mesmo jeito que eu fazia o beatbox Ele fazia o beat Da hora demais aí Quando é bom Aí então eu comecei a usar como referência, né? Salve aí, ó Pra rapaziada que tá aqui na live Wesley Pérez aí, ó Hihihi, ha, ha, ha Meu produtor Nossa produtora aí, ó MCW aí, ó Salve, mano Salve aqui, salve Também encostou aqui O Elton Elton nas beats Aí, ó Quem precisar de uma produção aí Elton nas beats Beleza? A Shirley, mano É, mano A Shirley tá aqui Salve, Shirley Da hora Muito obrigado por estar Acompanhando o meu programa aí, ó É o nosso programa, né? E o Sidney falou Recomendo A Odara aí André e Drico Recomendo Olha Aí sim, mano Tamo junto Queria que você falasse Desse próximo som Que foi você que escolheu também Também É Nós por nós Essa aí é uma das músicas De trabalho da gente também Além do copo de vinho Tem a Nós por Nós Que tem muita visualizações E além da visualizações Que não quer dizer tanta coisa assim Porque hoje em dia Você tem clipe Que tem muita visualizações Mas não quer dizer Que é um bom trabalho Então Não quer dizer tudo Mas enfim Essa música Ela foi lançada Baseada no dia a dia Na dificuldade Que a gente Tem Quando a gente tem que mostrar Nossa música E não tem quem apoie Quando a gente tem que gravar Precisa E não tem o dinheiro Então a gente acabou chegando Num consenso Que tem que ser Nós por Nós É o produtor Que tem que ajudar o MC O MC que tem que ajudar o DJ A gente quer fazer uma festa Um ajuda o outro Um leva uma caixa Outro leva a potência Outro leva o microfone E a gente chegou a esse resumo É Nós por Nós A gente não pode ficar dependendo De gravadora De pessoas que acreditem na gente Quem tem que acreditar é a gente Certo? Então se você tem um sonho Acredite em você E nas pessoas que tem a mesma sintonia que você É Nós por Nós Porque Quem tem tem Quem não tem Fica sem Esse é o problema Mas já que é Nós por Nós Então vamos bolar um esquema Nós por Nós Se liga aí Aquilo que já era bom agora ficou ainda melhor Vários ideias na rima ao corte Estima com os money Pra as brindas Escuta só Avisa pro Zé Povinho Aqueles que só gostam de criticar Que eu sou mais um jovem trabalhador inóia Dependente da RMA É isso mesmo Falar é fácil Mas a nossa caminhada Você não conhece Às vezes erramos quando pensamos Ah, eu acho Eu acho Só que nem tudo é aquilo que parece Né? Né? Estamos chegando no sapatinho apresentando ideias pra você Composições e produções, coisa que a gente gosta de fazer A união é importante, nosso movimento precisa disso Atitude, consideração de verdade, sem falsidade, nem gosto disso Nem sempre querer é poder, se não tem dinheiro, como vamos fazer? É preciso investir pra dar mais qualidade, isso é verdade Tem que plantar pra depois escolher Fazer a diferença musicalmente, queremos chegar em muitos ouvidos Divertir uma só ideia em 15 faixas de um CD Pra nós não vira, fica limitado nem é comigo Não podemos ficar parados só esperando que empresários e gravadoras apostem na nossa competência Sendo assim é nóis por nós E o rap é a voz correndo junto com a independência Quem tem, quem, quem não tem fica sem Esse é o problema, mas já quer nóis por nós Então vamos bolar um esquema Quem tem, quem, quem não tem fica sem Esse é o problema, mas já quer nóis por nós Então vamos bolar um esquema Viagem na batida, mas não se perde no tempo Aqui é autoestima, nego Esse é o momento, eu tudo posso Naquele que me fortalece Por isso eu peço fortemente em minhas preces Tiro uma olhada porque já sou protegido Jesus é quem me guia e autoestima é meu espírito Independente como disse o marechal Independente como os bombalada produz caos Pelos fones de ouvido No seu radinho de pilha, autoestima toca Os loucos jogam a mão pra cima Mensagem de convicção sem fugir do tema Malandragem na falha e habilidade com os poemas Roubando a cena como um impacto fulminante Descarrega os carretel, foi na mão que eu tô com cortante Eu tô exaltando a minha profissão Tô fazendo o que gosto do fundo do coração Vem com nós vagabundo É o cenário do rap que escreve A trajetória dos moleque que andam Balançando as cabeças sozinho Ouvindo o som que treme nos falantes do golzinho Na rua, ser reconhecido é muito bom É bem melhor do que derreter que nem bombom Então vai, tira as taças do armário Esse é o momento, vamos brindar E executar o sofrimento Cachorro louco tá zona norte no microfone Managa, autoestima doidão 2011, quero o din-din pra mim Poder viver melhor, sair do zero Chega ao cem por cento e só Agradeço a Deus, aleluia, amém Pois quem tem, tem Quem não tem tio, vai ficar sem Agradeço a Deus, aleluia, amém Pois quem tem, tem Quem não tem tio, vai ficar sem Quem tem, tem Quem não tem, fica sem Esse é o problema Mas já que é nós por nós Então vamos bolar um esquema Quem tem, tem Quem não tem, fica sem Esse é o problema Mas já que é nós por nós Então vamos bolar um esquema É bom, é bom, é bom, é bom É, nós por nós, mano Nós tava conversando aqui sobre Você citou, foi você que citou o Marechal? Não, foi o Managá que citou na letra dele É, o Managá, mas nós tava comentando sobre o Marechal E ele falou, ele faz todo dia os códigos dele, né, que se chama E uma vez ele fez um vídeo Que, tipo assim, ele sempre pega os vídeos Dando uma dica Papo de futuro mesmo, assim Como pessoa, na música Na sua vida pra você melhorar, tá ligado? Da hora E uma vez ele começou e ele não falava nada no vídeo Aí é sempre um minuto de vídeo Aí quando chegou no final ele falou assim Por que você tá esperando eu falar alguma coisa? Você vai lá e faz, pô Não espere nada por ninguém não E é a mensagem da música aí Nós por nós, não espera não Vai lá e faz, pô Exatamente, é Muito da hora essa visão aí Atitude É, mano Porque o mundo não seria formado se o pessoal não fosse lá e fizesse E fosse esperar por alguém aí Nada ia acontecer Muito da hora a visão dessa música aí E essa mensagem Lembrando que estão todas no YouTube Fala o nome certinho aí pra o povo pesquisar lá Essa aí é Autoestima Nós por Nós Aí a partir dessa aí vai vir outras recomendadas Que você pode tá conferindo Mas é só dessa pegada aí, ó Pancada Da hora Salve Daniela Lima Aí sim, hein meninos Parabéns Parabéns vocês Conhece ela? Daniela Lima Ela é a esposa do nosso produtor Ah, da hora Muito obrigado por tá colando Salve Drico Ó, Drico dando um salve pro Sidney Jonas, salve JC Tiago JC é o programa de clipes Melhor programa de clipes Aí sim, mano Muito obrigado, hein Aí, ó É Quero falar que as 21 horas É Já estamos chegando pro final Mas as 21 horas tem o programa A força do samba com Drico Mariano Muito samba bom pra vocês hoje aí Então as 21 horas não perca Que vai ter um samba bem gostoso aí pra você que curte Pra você que não curte também é pra você Então fica sintonizado aí As 21 horas com Drico Mariano aí pra vocês Beleza? Queria te perguntar Romeu Lins E Emerson Urso aí, ó Pra vocês Da hora demais Eles já vieram aqui Faz um som da hora, beleza? Não curtia tanto o samba não Era um pouco distante do samba Drico É Fez eu Gostar cada vez mais aí do samba É Tem que Tem que variar E É O Drico tá gostando de rap aí O Drico tá Todo mundo que vem aqui Ele começa a trocar ideia Começa a Interagir mais sobre isso aí E é muito da hora Um tá aprendendo com o outro assim Então Você que é do rap Tá curtindo aí Os rap pesadão aí Do autoestima Fica aí no samba, mano Pra você curtir E aprender um pouco aí Vai que você coloca um Um Cavaquinho no seu rap aí Que faz Que dê aquela diferenciada Um pandeiro Que o barato fica louco, né? Quem faz muito isso aí É o Big da Filosofia de rua O Big Uglis Ele toca cavaquinho Canta Música Das antigas Pra você ver, né? A força que a música tem O samba traz pro rap O rap traz pro funk E assim por diante É, música negra Queria te perguntar, mano Aquela Fazer aquela perguntinha lá Você É Um clipe que te inspirou Que mudou É Seu raciocínio Que Tipo assim Que te deu outra visão Que Deu um 180 Na sua vida Que Fez você Ou então A produção foi muito louca Um clipe Que parou A sua vida Vamos dizer Que marcou muito você Qual que foi? Mano, vai ser difícil Falar de um clipe só Porque Existem muitas coisas boas no Brasil Sim Muito rap bom Mas o que veio em mente Aqui rapidinho Que quando você falou Já estralou Foi o próprio representante Da Zona Norte Cocão Ed Rock Uma das últimas músicas Que lançou Com a parceria do Pedrinho Que é a música De Onde Eu Venho Não sei se você já viu Mano, é um barato Que fala da essência Desde o tempo da escravidão E tem uma outra dele também Que saiu no primeiro álbum Que é a música Rapaz Comum Parte 2 Que é uma música Que, mano Sem palavras Assistam Assistam Você é pouca ideia Joga lá Ed Rock Rapaz Comum Ed Rock Com a participação do Pedrinho De Onde Eu Venho Que vocês vão entender Um pouco do que eu estou falando Beleza? Foi muito Muito da hora aí Também curti esses clipes aí E Verdade Marcou bastante Pode crer Salve Sidney Jonas Solomonos Não conhecia o programa Seu de clipe Tem mais Admirador ao seu trabalho Velho E já já Adrico Na força do samba É isso aí, mano Muito obrigado, mano Muito obrigado mesmo Por essas palavras É muito da hora Tem muito Mano que curte E não fala nada E é muito da hora Quando alguém curte E fala, mano Então já é essa ideia Para geral Quando você curtir Alguma coisa de alguém Vai lá e comenta E fala que isso Pode mudar a vida da pessoa É muito da hora, né? Com certeza Tem que haver esse diálogo, né? Não pode ficar Parado, não Danilo Cavalo Já chegou aí Salve Danilo Cavalo Salve que salve, mano Ele que tem Programa de rock Toda terça-feira Às 21 horas Para vocês, beleza? Aqui na rádio Black Stampa Lembrando, mano Que sempre Toda semana Estamos subindo As lives Para o YouTube Entendeu? Com o final de ano Deu uma atrasadinha Mas já já Nós estamos Esse mês Nós já vamos Se organizar Para ser tudo Tipo Na próxima semana Já ter todos Bem sincronizadinho Para vocês Mas lá já tem Muito conteúdo Toda semana Está subindo vídeo Lá E tem muito conteúdo Bom Lembrando que Esse ano Está cheio de projetos Já estamos Invadindo os teatros Não vou falar nada Agora não Deixa mais para frente Nós vamos Jogar as datas Para vocês Mais um vídeo Do passo Com o Mike Com o nosso Agora humano Fantom Esse aí já tem Uma caminhada Já acompanhou Alguns trampos dele Para quem gosta Daquele O tem brasileiro Vamos dizer assim É Essa pegada aí Fantom Ele Pesado demais O cara que corre Para caramba Pelo rap Corre mesmo Assim E da hora Vamos estar Fortalecendo ele Sempre que possível Quando der Ele vai estar Colando aqui na rádio O Black Sampa Para nós estar Fazendo um som Uma entrevista Seja o que for Ou só dar um oi Seja o que for Vamos curtir o som dele aí No passo o Mike Se liga aí Yo, yo, come true Vai Zumbi dos palmares Quilombo migrares Caminho de Itárez Noturno cantares Andara te amares Cantor declamares Escravo livrares Banto pelos ares Vai Vai Seu pesadelo chegou Seu pesadelo chegou Seu pesadelo chegou Tire essa marra não amarrar essa cara Que os pretos na guerra é machado em Xangô Seu pesadelo chegou Seu pesadelo chegou Seu pesadelo chegou Tire essa marra não amarrar essa cara Que os pretos na guerra é machado em Xangô Homens que fazem suas leis O fúbito surge suas leis Mas não obedeço suas leis Aqui estão os foras da lei Eles sabem que o ponto fraco é o calcanhar de Aquiles Mas não sabem que o nosso sniper coloca na mira quem é do outro time Inimigos do céu Nunca te traram a paz Levaram a torre de Babel Reativaram a prisão de Alcatraz Me fizeram provar desse fiel O amargo de hoje é a mentira que traz Fiquei na guerra o soldado infiel Sujo de sangue já busca batais A história não conta, suas apontas não me desapontam Seu conto de fada é demais pra sua conta Nunca me afronta, vida confronta A história não conta, suas apontas não me desapontam Seu conto de fada é demais pra sua conta Nunca me afronta, vida que afronta Seu pesadelo chegou Seu pesadelo chegou Seu pesadelo chegou Tira essa marra, não amarra essa cara Que os pretos na guerra é machado e xangô Seu pesadelo chegou Seu pesadelo chegou Seu pesadelo chegou Tira essa marra, não amarra essa cara Que os pretos na guerra é machado e xangô O mundo quer conquistar Suas armas voam onde está Dinheiro tem cobiçar Realdade primeiro afronta guerreiro Não confunda o céu com o inferno Seja justo com si mesmo Não confunda o céu com o inferno Seus inimigos viajam de medo Da gaviada cortando a cabeça de todos os tolos Todos os tolos Não confunda o céu com o inferno Não confunda o céu com o pesadelo Rock ataca de novo Tira essa marra, não amarra essa cara Que os pretos na guerra é machado e xangô Vai Seu pesadelo chegou Seu pesadelo chegou Seu pesadelo chegou Tira essa marra, não amarra essa cara Que os pretos na guerra é machado e xangô Tira essa marra, não amarra essa cara Aí é phantom, mano Aí, ó Com vocês A música Pesadelo Produção do Endião O que falar desse beat aí? Pesado? Pesadão Não é a Isa, mas é pesadão É, pesadão demais aí, mano Muito louco Deixa eu dar um salve aqui O Paulo Henrique falou Boa noite Salve Aqui Black Poe e Kawan Aqui Revolução Afro Sorocaba Salve, rapaziada de Sorocaba aí Revolução Afro Tamo junto Muito obrigado por dar um salve É nóis Tamo junto aí, ó Anderson falou Ele é monstro Fantão É louco demais, mano Muito da hora aí Humildade pura Sidney falou Rádios comunitárias Essas dizem a verdade Parabéns a todos vocês Parabéns pra geral aí Que cada vez tenha mais rádios Assim, mano Web Comunitárias Pra tá fazendo crescer a música Mesmo que não for o rap Se for o samba Seja o que for, mano Vamos tá fazendo isso aí Crescer cada vez mais Queremos mais rádios Web espalhadas por aí Porque tem que espalhar É, cada vez mais E fazer crescer Essa ideia de rádio web E também a música em si, né Não, mano Fazer cada vez mais se expandir Isso não é concorrência, não É, nós vamos tá nessa amizade aí E vamos tá um divulgando o outro E vamos fazer os dois crescerem Tem que ser assim É, também aqui quem manda um salve O Wesley falou aí, ó Pegada Alex Street Da hora Eu não conheço não, irmão Mas vou pesquisar Alex Street é Emiliano também da City aí Emiliano da City, Alex Street É, da hora Luciano falou rádio Black Salve rádio Black Sampa, mano Perituba, saudando a rádio Salve, Perituba, mano Muito boa noite aí Primeiro, infelizmente Já tá bom Finalzinho aqui Considerações finais Queria que você falasse, mano Das suas redes sociais Como é que faz pra te achar aí Dá um salve lá no Facebook, lá Rafael de Oliveira Ou MC Regra E no Instagram MC Regra Oficial Se achar, né Tem os quatro perfis do Instagram lá Manda mensagem em todos lá Pronto E algum deles eu vou dar um salve Pode falar E um deles Beleza Ou então Dá um salve aqui na Na rádio Black Sampa Que nós manda o contato dele Pode crer Tamo junto Tanto no Instagram No Facebook Ou no WhatsApp Beleza Chega lá no site, irmão Também Ontem teve as dez dependentes O som deles Vão estar rolando lá Na programação da rádio Você que quer curtir a rádio 24 horas por dia Se liga lá Baixa o aplicativo No Play Store Lá Você consegue ouvir a rádio Ouvir o som dos dez dependentes Dos caras que já estão na cena Beleza Também Se quiser divulgar sua música É só trocar ideia Com nós Que nós Coloca lá na programação Também Para estar crescendo Muitas pessoas ouviram Da hora Está Está um público da hora Tanto no site Quanto no aplicativo Então vamos estar Nessa interação Para vocês Estarem crescendo Mais e mais Youtube Está como lá? Youtube Tem o meu trampo solo MC Regra E tem o canal Autoestima Guarulhos Que também tem uma parte Da minha caminhada lá Dá uma conferida Acredito que vocês vão gostar Beleza? É nóis É isso aí Salve lá A visão de João falou Programa da hora Mano Parabéns aos envolvidos Muito obrigado Não falei Mas Se quiser colar Com nós aqui Chega lá no Instagram Da rádio Arroba Rádio Black Sampa Troca uma ideia Se apresenta Se eu não te conheço ainda Se apresenta Eu que cuido do Instagram Se apresenta Troca uma ideia Depois se quiser mandar link Se quiser participar aqui Como convidado Sempre peço Para o convidado Também indicar Outro brother lá Esse é o A visão de João É quem mesmo? É o Managá? Managá É a visão de João Isso Então Depois passa o contato dele Para ele estar vindo aqui também Demorou Está assistindo nós aí Já fica o convite aí Managá A visão de João Marcar uma data Para estar colando aqui Ao vivo Na rádio Black Sampa É isso aí Também o Luciano falou O go break Entra na fila Salve MC Regra Manda um salve para você Salve Luciano Obrigado pela É mano O go break Muito da hora aí Cara de visão Avançada Mas infelizmente Já estamos finalizando aí Já passamos um pouquinho Do horário Muito boa noite Quer mandar um salve Mais para mais alguém Mandar um salve Salve a todos Que estiveram na sintonia E fortalecendo a gente De coração E todo dia Toda semana Tem isso aqui Que vocês estão vendo Ao vivo Certo? É a rádio Black Sampa Clipes Black Sampa MC Regra Junto É isso aí mano Muito prazer JC Fica com Deus aí Muito boa noite Até quinta-feira que vem Tamo junto E é nóis Falou Até aí